Olá, eu sou o André L. Ribeiro e hoje eu quero falar sobre dois cargos que você pode utilizar aí para ser o seu início, o seu trampolim dentro da área de gerenciamento de projetos. A gente vai ver que não existe uma nomenclatura muito padronizada em relação a nomes de cargos dentro das empresas, tá? Dentro do gerenciamento de projetos não é diferente. As empresas, elas não se reúnem, não tem um conselho nacional para falar, gente, nós vamos chamar isso aqui de coordenador de projetos, isso de gerente de projetos, isso de analista de projetos, isso é o gerente de projetos júnior, não. Na verdade, claro que existe mais ou menos uma noção do que seja cada coisa, mas cada empresa tem as suas peculiaridades e eventualmente descreve esses cargos de maneiras diferentes. Mas a gente vai falar hoje aqui mais especificamente sobre a posição de analista de projetos, essa é a principal que eu quero focar e por causa dela vai acabar surgindo uma outra posição aqui que eu já encontrei em algumas vagas de emprego, que é o gerente de projetos júnior, tá? Agora, para a gente falar a respeito disso, eu queria só colocar uma apresentação aqui que eu acho que vai facilitar eu mostrar isso para vocês e eu vou também desde já habilitar a minha canetinha aqui. O que ocorre, gente? Existe uma figura que o PMI criou que nos ajuda muito a entender o que eu vou falar, que é o triângulo de talentos do PMI, o triângulo de talentos do gerenciamento de projetos, né? Basicamente, um bom gerente de projetos, o que ele precisa ter? Ele precisa ter conhecimentos aí na área de gerenciamento de projetos técnico, então são os processos de gestão de projetos, é o que eu ensino muito para vocês aqui, é o que está no PMBOK, são os métodos ágeis, é o que está no Scrum, é o que está no Kanban, todo esse ferramental de gestão de projetos é o que é convencionalmente chamado de gerenciamento de projetos técnico. Agora, um gerente de projetos é um líder também, então ele precisa ter habilidades de liderança e ele atua num determinado contexto de negócio, então ele precisa ter conhecimento sobre gestão estratégica e de negócio. Esse terceiro termo aqui, gestão estratégica e estratégica de negócio, é meio pomposo, às vezes é até meio difícil de pegar, de entender o que é isso, mas entenda que é você conhecer do negócio em que você trabalha. Então, se você é um gerente de projetos, ou analista de projetos na área de tecnologia, da informação, é entender desse mercado, se é na área de engenharia civil, é entender desse mercado, se é na área industrial, é entender desse cenário, então isso ajuda muito porque os projetos não acontecem no limbo, eles acontecem para ajudar cada um desses tipos de negócio aí a prosperar. E o que ocorre, gente? Quando a gente é um gerente de projetos experiente, a gente acaba tendo conhecimento em cada uma dessas três áreas aqui, é importante ter. Agora, quando a gente está começando, não dá para a gente ser bom, extremamente bom em tudo. Por exemplo, é muito difícil imaginar que uma pessoa no início da sua carreira vai ter a liderança ultra, mega aflorada. É claro que ele já pode ter tido experiências passadas, pode ter trabalhado na empresa júnior da universidade, pode eventualmente, até na época do colégio, liderado um grêmio estudantil, pode ser que ele tenha isso dentro dele, mas é claro que você vai ficando melhor na questão da liderança à medida que o tempo vai passando. Então, em geral, de um analista de projetos, não se espera que o cara seja um fera, um fodão ali na parte de liderança. Então, você acaba tendo que compensar nas duas outras partes desse triângulo de talentos. E eu diria que, em especial, a parte do gerenciamento de projetos técnicos. E a gente vai ver que as vagas falam tanto desses processos ou dessas técnicas mais sofisticadas de gestão, que são as que estão no PMBOK, essas que estão dentro dos guias ágeis, dentro do Scrum, do Kanban, etc., como também, eventualmente, processos de gestão um pouco menos sofisticados. coisas como a confecção de relatórios, a confecção de apresentações, ajudar na confecção dos processos que vão ser utilizados ali dentro da organização. Então, isso tudo está dentro dessa aba do triângulo, que é plenamente possível. Aqui você consegue agir de uma forma muito consistente. Você pode correr atrás de informação para entender mais sobre esse assunto. Às vezes, na parte de liderança e do assunto do negócio, especificamente, já fica um pouco mais difícil. Então, eu queria dar muito foco aqui para vocês, nesse aspecto aqui, se você quer começar como um analista de projetos, que é essa posição inicial. Então, eu já queria mostrar para você algumas vagas. Não porque essas vagas são excelentes, eu nem vou ficar muito preocupado em fazer com que você vá olhar ela especificamente. Ela só serve de pano de fundo para que eu possa explicar algumas coisas. Então, olha só, essa vaga. Analista de projetos, Axiomas Data Science, ela foi publicada há pouco tempo aqui. Então, tem a parte de curso, formação, é um negócio bem genérico. Sistema de formação, ou seja, computação, administração, análise de sistema, cursos relacionados à gestão ou tecnologia. E eu, sinceramente, não acho que seja absolutamente imprescindível isso. Se você mostrar que você é muito bom nas outras coisas, provavelmente não vai ser essa formação que vai te impedir. Mas, mesmo assim, repare que ela está muito ampla. Coisas ligadas à gestão e à tecnologia. E olha só, as responsabilidades que se espera. Criar relatórios gerenciais de acompanhamento de projetos. Então, não é criar qualquer relatório. Para criar um relatório gerencial de acompanhamento de projetos, você tem que entender sobre gestão de projetos. Mas, repare que aqui você não está liderando um projeto. Não se requer toda aquela outra experiência ali. Utilização de ferramentas para gerenciamento ágil com Fluence, que é uma ferramenta conhecida de mercado. Então, você pode tentar conhecer um pouco mais a respeito dela. Mas, mesmo que você não saiba a ferramenta específica, mais uma vez, se você conhece muito bem os métodos de gestão, fica mais fácil depois entender como é que essa ferramenta funciona. Identificar possíveis impedimentos no desenvolvimento. Impedimento é quando uma coisa está atrapalhando o time. Como é que você vai identificar isso? Conversando com o próprio time. Retorno sobre evolução do time nas sprints. Sprints é uma espécie de alteração de fase ali dentro dos métodos ágeis. Então, repare que ele está usando muito linguajar aqui de metodologias ágeis. Nessa vaga específica, ajudar no plano de desenvolvimento de carreira. Aí é pensar em plano de desenvolvimento de carreira, eu imagino, para os membros do time de projeto. Gerenciar projetos. Aqui é o único lugar que ele falou assim, você vai ter que gerenciar projetos. Mas, repare que todas as outras responsabilidades são mais no auxílio à gestão de projetos. E não na gestão do projeto propriamente dito. Eu acho que essa vaga tem muito essa coisa de auxiliar, provavelmente, alguém que está, de fato, à frente da gestão. Porque foi só um tipo de projeto, que é um projeto de desenvolvimento dos colaboradores. Aqui eu estou entendendo que é fazer com que essas pessoas se desenvolvam como profissionais. Talvez para já dar um início de experiência na gestão, para que depois você possa, eventualmente, gerenciar projetos mesmo. E não ser só apenas um analista de projetos. Então, conhecimentos e qualificações desejáveis. Aí, de novo, as ferramentas, como o Confluence, como o Gira, que é muito conhecida também dentro desse mundo ágil. Conhecimento de metodologias ágeis. Mas, repare que não para por aqui. Aqui a gente está falando da gestão mais ágil. Aqui, quando ele fala gestão de projetos, já é conhecimento sobre a gestão de projetos mais tradicional. Então, gente, para com essa bobagem de que eu tenho que saber gestão preditiva ou gestão ágil. Você vai ter que saber tudo. Não dá para fugir disso. E não é nenhum bicho de sete cabeças. Ah, qual que eu faço primeiro? Quero, tanto faz. Escolha um e comece a estudar. A que você tiver oportunidade primeiro, entendeu? O mundo vai precisar desses dois tipos de gestão. E as vagas refletem isso dia após dia. Gestão por indicadores. Noções de desenvolvimento de software. Aqui tem a ver com essa parte aqui. Como a empresa é da área de software, ele quer que você tenha um pouquinho de conhecimento sobre o negócio de desenvolvimento de software. Não é que você vai ser um super, ultra, mega desenvolvedor. Noções de desenvolvimento de software. Apenas para auxiliar na gestão. Sacaram? Então, tem a ver com aquele triângulo que eu mostrei. Pacote office, que você vai acabar fazendo muito relatório, muita apresentação, esse tipo de coisa em inglês técnico. Então, esse é o jeitão da operação de um analista de projetos. Eu vou mostrar outras possibilidades aqui para que vocês entendam um pouco melhor. Antes disso, eu queria só que você fosse lá na descrição desse vídeo. Se você tiver interesse em avançar nesse gerenciamento de projetos mais técnico. Lá tem dois links. Um link para o meu preparatório para certificações PMP e CAPM. Que falam tanto da gestão preditiva quanto da gestão ágil. Fala de tudo, tá? E também o link para o meu curso sobre Scrum. Que é também o preparatório para certificações PSM1 e PSPO1. O Scrum já é um método ágil específico. E essas duas certificações são para duas posições dentro do Scrum. Que são o Product Owner e também o Scrum Master, tá? Por onde eu começo, André? Ele tanto faz. Vai depender muito da sua situação específica. Mas você pode tanto querer aprender um método ágil em profundidade. Quanto a gestão total. Levando em consideração tanto o preditivo quanto o ágil. E por que é para PMP e CAPM? Porque PMP é para gerentes que já têm pelo menos três anos de experiência. Se você não tem experiência, pode fazer o meu curso também. Que ele serve para fazer a CAPM. Que é justamente para você que não tem esses três anos de experiência. E quer, eventualmente, começar dentro desse mundo da gestão de projetos. Eu diria que tanto a certificação CAPM quanto a certificação PSM e PSPO podem te ajudar muito a navegar dentro dessas posições de analista de projetos. E aí tem alguns diferenciais. Mas repara que está só como diferenciais naquela vaga. Experiência com produtos voltados para análise de dados. Porque você vai ter que lidar com dados o tempo todo. E aí tem um pouco a ver, provavelmente, com... Eles devem desenvolver software para o mercado imobiliário. E análise de crédito. Então, se você tiver isso aqui, legal. Mas repara que eles não vão eliminar nenhum candidato por causa disso. Eu queria mostrar para vocês agora essa outra vaga. É só para dizer que não existe aquilo que eu falei. Não existe o conselho das empresas que se reúnem todo mês para definir como é que eles vão divulgar as vagas na internet. O troço é meio bagunçado mesmo. Então, se naquela primeira vaga estava muito claro que ali era uma vaga para analista de projetos, que são esses caras que estão meio que auxiliando a gestão e não fazendo a gestão mesmo, nesse caso aqui, eu diria que eles colocaram a vaga para analista de projetos, mas eles querem, na verdade, um gerente de projetos. Então, pode ser que você se depare com vagas um pouco mais exigentes e pode ser que você tenha que procurar por essas outras um pouco menos exigentes se você está no começo da sua carreira. Então, olha só. Aqui, olha só as responsabilidades. Já não é mais auxiliar, já não é mais fazer processo, já não é mais estar ali no back office. é gerenciar, gerenciar as etapas de gestão de projetos desde a iniciação, planejamento, execução, controle e encerramento. Repare que ele usa aqui os grupos de processos do PMBOK. Identificar o escopo do projeto, premissas, restrições e risco. Para quem já estudou gestão de projetos, sabe que isso aqui é muito o estudo do PMBOK. Produzir a documentação necessária, conduzir reunião de alinhamento com os stakeholders, conduzir reunião de status e porte com as áreas internas, realizar as comunicações do projeto, garantir qualidade da entrega. Ou seja, isso aqui é ser um gerente de projetos, não é ser analista de projetos, aquele tipo, não sei se está querendo pagar menos essa empresa, eu não sei o que é, mas pelo menos da forma como está descrita aqui, manter o bom relacionamento com as demais áreas das empresas, nessa gestão de stakeholders, seguir as boas práticas de gestão de projetos e metodologia corporativa. Então, cuidado, eu coloquei essa vaga só para dizer, pode ser que eventualmente você jogue lá na lista de projetos e apareça, na verdade, algo que é um gerente de projetos. Aqui ele já pede experiência com gestão de projetos, já pede pós-graduação em gerenciamento de projetos ou certificações como a CAPM ou a PMP. Então, repare, gente, que certificações sempre vão te ajudar, até quando ela não estiver descrita na vaga. Pode ser que a vaga esteja falando assim, conhecimento sobre gerenciamento de projetos. Se você chegar lá e falar assim, cara, você quer conhecimento? Eu tenho muito mais que isso, eu tenho conhecimento e tenho a certificação da maior instituição do mundo na área de gestão de projetos. Pronto, acabou. Vale mais do que qualquer pós-graduação, não há a menor dúvida, mesmo que ele esteja pedindo, por que muitas vezes as empresas pedem pós-graduação? Porque elas sabem que não tem tanta gente certificada assim. Tem muito mais gente em pós-graduação do que gente certificada. Então, a certificação é muito mais rara. Por isso que algumas empresas não colocam isso na vaga diretamente com medo de não ter tanta gente certificada assim. Mas vai por mim. É um caminho que vai te facilitar. Se você começar a procurar por analista de projetos e, de repente, começar a bater com muita vaga que está te pedindo para ser um gerente de projetos, uma coisa que você pode fazer isso aqui, procurar por analista de projetos júnior. Essa é uma vaga lá do UOL EdTech, que é uma empresa da área de educação digital, educação pela internet. E aí vocês vão ver que volta o perfil daquela primeira vaga que eu mostrei, que é meio que ser um auxiliar na área de gestão de projetos mesmo. Porque eu acho que é o que, de fato, é um analista de projetos. Então, olha só, acompanhar e produzir ata de reunião de kick-off dos projetos. Então, assim, não fica muito nessa. Ai, gente, mas eu vou fazer ata de reunião, que coisa pouco nobre. Não pensa assim. Se você está começando, cara, é uma forma de começar e repara que não é uma ata qualquer, é uma ata de kick-off de projeto. Ao fazer essa ata, você vai estar aprendendo como é que se instancia um projeto, como é que começa um projeto. Auxiliar no processo de parametrização das plataformas digitais. Aqui já tem a ver com o negócio deles, já tem aquela a ver com o business. Como eles são uma empresa de educação digital, eles têm um tipo de sistema que é o LMS, Learning Management System. Então, provavelmente, você vai ter que aprender a lidar com esse sistema lá e parametrizar o sistema. Nada do outro mundo. Então, tanto que você vai ter que saber sobre esse sistema, e provavelmente eles vão te ensinar isso lá dentro. Isso deve ser desejável, um requisito desejável, eu imagino. Mas você vai ter que aprender quando você entrar. Você vai ter que, inclusive, ministrar treinamento sobre essa ferramenta. Aí vem elaborar, acompanhar, controlar a gestão de tempo e status do projeto interno e externo. Auxiliar no processo de melhorias internas. conduzir apresentações gerenciais, zerar pela segurança da informação, realizar o status de reporte com o cliente, efetuar análises de reportes gerenciais, reduzir problemas de execução de projetos e acompanhar a qualidade das entregas de clientes e parceiros inteiros. Mas repare que aqui você não é o cara que é o responsável. Você está sempre meio que colaborando, ajudando. Deve ter alguém mais experiente ali acima para te ajudar e conduzir. E certamente essa pessoa vai te servir como um mentor para que você próprio possa gerenciar projetos posteriormente. Aqui requisitos em qualificações. Tem alguns cursos superiores aqui. Fala-se em experiência com gestão de projetos e atendimento a clientes. Claro que se você já tiver experiência, é ótimo. Mas eu imagino que é uma vaga mais para quem já está começando. Então, mesmo que você não tenha uma experiência gigante em gestão de projetos, acho que dá para eventualmente submeter. Experiência com plataformas digitais como e-learning e-commerce. Aí tem a ver com aquele LMS que eu falei. Já tem a ver com aquela parte de base do triângulo, né? Que é o conhecimento do negócio específico deles aqui. Experiência com análise de requisitos de software. Pacote office intermediário, né? E aí tem a experiência desejável com LMS. Conhecimento em gestão de projetos. Repare que, olha só, a parte de gestão de projetos mesmo, às vezes aparece em requisitos, às vezes aparece em desejável. E, mais uma vez, tanto a gestão de projetos mais tradicional quanto metodologias ágeis. Não existe mais separação disso, gente. As empresas não querem uma coisa ou outra. Elas querem uma coisa e outra, tá? Coloque isso de uma vez por todas na sua cabeça. E, mais uma vez, se você falar assim, ah, é muita coisa para estudar. É muita coisa para estudar quando você pensa em certificações separadas. Por que não é muita coisa para estudar quando você pensa em uma pós que você vai ficar um ano enfurnado? É bem capaz de você conseguir fazer três dessas certificações que eu falei aqui num tempo muito menor, mas muito menor mesmo, do que o que você vai terminar uma pós e gastando muito menos dinheiro do que o que você vai gastar em uma pós-graduação. E aqui, só para a gente finalizar esse vídeo, para ele não ficar muito grande, eventualmente pode ter uma figura que parece com analista de projetos. É o que eu estou falando. Não existe o conselho das empresas para definir as vagas. Então, às vezes, pode estar descrito como uma espécie de gerente de projetos júniors. Júnior. Então, olha só como é que aparece a descrição. Organização e gestão de todas as demandas relacionadas às entregas do cliente. Desenvolvimento e gestão de cronograma. Então, não é que você está gerindo o projeto, você está gerindo o cronograma, que é uma parte do projeto. Gestão de orçamento, que é uma outra parte do projeto aqui. Participação nas reuniões de briefing, acompanhamento das demandas dos jobs ali, acompanhamento dos indicadores, que são as KPIs, confecção de relatórios. Então, assim, mais uma vez, é uma vaga que eventualmente não está te exigindo uma experiência tão grande assim, mas não tem jeito, gente. Onde é que você vai bater aqui? Onde está seu alcance? Se você não tem como ter a experiência, onde que você pode ter? É conhecimento, vai estudar metodologia de gestão de projetos, preditiva, ágil, o que for, para que você possa atuar de uma forma mais tranquila. E aqui uma outra vaga que tem uma descrição muito parecida, gerenciamento dos processos, vaga de gerente de projeto júnior, gerenciamento dos processos de governança. O que é processo de governança? É esse processo que faz a informação fluir, que faz com que determinados comportamentos dentro da empresa sejam seguidas, são os processos das empresas. Os processos a serem seguidos e os processos para fazer com que a informação flua dentro da empresa. Mais uma vez, produção de status reports e dashboards, comunicação com partes interessadas, enfim, não vou ficar lendo as vagas todas aqui, mas na hora que você vai na experiência, está mais uma vez aqui, claro que idealmente, o ideal é que você já tivesse experiência com coordenação, repara que aqui tem as duas coisas, experiência em coordenação de projeto ou como analista PMO. Por isso que eu falo que o analista de projetos é muito parecido eventualmente com essa coisa chamada gerente de projetos júnior. Então basicamente é isso, gente. O que eu quis mostrar para vocês aqui é que existe esse caminho, que às vezes você não tem que ficar dando murro em ponta de faca, procurando, ah, eu quero começar como um gerente de projetos fodão. Não dá. Às vezes você tem que começar realmente pelo começo, auxiliando alguém que está gerenciando o projeto. Esse tipo de vaga aqui pode te ajudar. Agora, fica esperto numa coisa, eu vou até voltar na figurinha lá do começo da nossa apresentação, onde que você tem que focar, onde que você consegue focar, é principalmente nessa parte do gerenciamento de projetos técnicos. Porque liderança é muito com o tempo. E essa parte do negócio da empresa, cada empresa tem um negócio específico, não dá para você saber tudo de tudo. Então foca aqui, porque essas habilidades, entender de gestão de projetos, entender de Scrum, entender de PMBOK, entender de Kanban, isso vai ser valorizado em qualquer lugar que tiver ou que houver vagas desse tipo que eu coloquei aqui. Lembrando, mais uma vez também, que está lá na descrição desse nosso vídeo, esses links aqui para os meus preparatórios, tanto para a certificação PMP ou CAPM, quanto para o preparatório para Scrum. O PMP e CAPM tem uma lista de espera, então você coloca o seu nome lá e a gente entra em contato quando a gente abrir novas inscrições. E o meu curso sobre Scrum, ele está aberto o tempo todo. Só que você tem que fazer uma aplicação, a gente vai entrar em contato com você também. Não é só chegar e comprar, mas no link que vai ser disponibilizado para vocês, tem um vídeo explicando exatamente como que esse curso funciona. Tá bom? Espero que esse vídeo tenha te ajudado, eu tenho certeza que ajudou, se você quer começar nesse mundo da gestão de projetos. Um grande abraço e até a próxima.